Por causa de uma mãe e de uma filha, que foram fazer uma atividade rotineira. Foram a um supermercado, íntegras, saúde tranquila, mas quando chegaram no supermercado, saíram dele com todos os produtos que foram buscar e com alguns machucados. É isso mesmo. Elas contam que sofreram um acidente na escada rolante por causa de uma falha na trava do carrinho de compras. Nossa equipe recebeu essa denúncia, foi até lá, foi até elas. E agora, meu querido Pablo Tiago, Tiago, eu falei com ele, Santiago, são os meus personagens dos meus livros, adoro nominá-los com Santiago, então acabei empolgando, mas meu irmãozinho Pablo Tiago e imagens de Anderson Porto, apoio de Geraldo Moreno, é que vai contar para nós como aconteceu. Vamos ver. Tradicionalmente, Dona Regina Duarte fazia suas compras juntamente com sua filha Débora. Só que naquela sexta-feira, do dia 29 de junho, o prazer de compras foi substituído por um momento de terror e pânico. A gente pegou um carrinho muito cheio de compras, dois carrinhos, aliás. A minha menina desceu primeiro, o carrinho dela travou bonitinho, certinho e ela desceu. Quando eu pus o meu, ele não travou e desceu direto e me puxou. Eu tentei segurar um pouquinho, mas não dei conta, porque eu já não tenho força mesmo para segurar uma coisa pesada igual a que era. Quando ele me arrastou pela esteira, acabou quebrando meu braço e foi uma fratura grave. Esforou meu joelho todo, minha testa que cortou, perdi muito sangue por causa disso. Pelo fato de eu estar grávida ali, eu fiquei muito nervosa, o carrinho bateu, nem não chegou a me atingir com toda velocidade, porque ela diminuiu o impacto, para mim não estar perdendo meu bebê. Mas minha perna ficou roxa durante dias, eu senti muita dor na perna, mas na hora minha preocupação era com ela, tanto que eu não quis. Eles me obrigaram a assinar um termo lá no supermercado, onde eu abandonava o meu tratamento, mas eu assinei devido à pressão e para mim estar com ela, porque estava eu e ela e o meu importante naquele momento devido à situação era ela. Estivemos no hipermercado, para ver de perto o local do acidente. Pegamos aqui um carrinho de supermercado, tradicional carrinho, para que possamos fazer o teste na mesma esteira rolante, onde a senhora Regina, juntamente com a sua filha Débora, passou por aqui. Nesse momento vocês podem observar, e ao passar por aqui, olha lá, aqui possui uma trava, todo o carrinho possui uma trava, possibilitando a parada de segurança. Só que a dona Regina, juntamente com a sua família, com a sua filha Débora, que esteve aqui presente, alega que o carrinho, no qual ela estava, não possuía essa trava de segurança. A sensação é horrível, né? Insegurança, porque a gente confia que ali é certo, né? E, a partir do momento que aconteceu isso, ficou uma tremenda insegurança na gente. O Carrefour não deu aquele amparo, se fosse olhar assim, sem uma pressão, eles não deram no começo. A gente teve que correr atrás, eu tive que tirar dinheiro, correr atrás de emprestado, poder pagar a consulta, porque a gente não tinha condição, a gente não esperava passar por isso, a gente estava ali fazendo compra. Só que agora, eles estão querendo sair fora. Eles querem que eu assine um termo onde que isenta a responsabilidade deles, sendo que a responsabilidade é deles. Carrefour é um grande empregador no Brasil, é um dos maiores grupos de varejo do mundo, né? Está esparramado no mundo inteiro. Precisa colocar trava no carrinho, Carrefour. Precisa. E, se essa família não tiver, espero que ela tenha o suporte jurídico, mas se ela não tiver o... Coloca pra mim o seu advogado, por favor. Se ela não tiver o suporte jurídico, pode contar com o departamento jurídico sem custo nenhum, tá, gente? Se nós tivermos condição de atuar, não estou tirando a ação de ninguém, até porque eu não fico nem com honorários. Nem com honorários. Mas vamos lá, em nota, a rede de supermercados, nós fizemos a matéria e perguntamos ao Carrefour que bagunça é essa aí? Aí ele nos respondeu, dizendo assim, desde o início do episódio, né, do acidente, prestou o atendimento e o suporte devido à cliente. E que no momento do acidente, acionou imediatamente o SAMU, que iniciou os primeiros procedimentos e encaminhou ao atendimento médico. A rede esclarece ainda que mantém contato com a cliente, prestando todo o suporte e esclarecendo todas as dúvidas sobre o termo de quitação geral, que formaliza o atendimento prestado e os próximos passos a serem acordados com a empresa. A empresa reforça ainda que seguirá acompanhando o caso em linha com o seu compromisso com os seus clientes. Tá bom, não foi isso que eu ouvi. Coloca a fala da menina de novo pra mim. Em suma, o Carrefour disse que vai fazer tudo que for legal e responsável dele. Vamos supor, então, que essa senhora que se machucou fosse diarista, sem carteira assinada. Tá certo? Ou fosse alguém que dependesse da estrutura, óbvio, como todo mundo, mas dependesse da estrutura pra poder fazer a limpeza geral de uma casa e atendesse a seis famílias de segunda a sábado, recebendo 150 reais por dia pra poder ser diarista. Agora, ela tem os movimentos dela, ela tem os movimentos dela comprometidos e ela não recolhia o INSS porque ela não podia recolher, não é obrigatório recolher. Aí ela vai perder agora, Carrefour, por erro de vocês, por omissão de vocês, por negligência de vocês, ela vai perder a capacidade de ser aquela mulher proativa que ela era. Então, ela tem que ser indenizada nisso. É a lei que diz, né? O Carrefour disse que tá prestando todos os esclarecimentos e prestando toda a assistência. Vamos ouvir a família, vamos ouvir. O Carrefour não deu aquele amparo, se fosse olhar assim, sem uma pressão, eles não deram no começo, a gente teve que correr atrás, eu tive que tirar dinheiro, correr atrás de dinheiro emprestado, poder pagar a consulta, porque a gente não tinha condição, a gente não esperava passar por isso, a gente tava ali fazendo compra. Só que agora eles estão querendo sair fora. Eles querem que eu assino um termo onde que isenta a responsabilidade deles, sendo que a responsabilidade é deles. É, agora me dá a imagem só dos parafusos ali. Só dos parafusos. É, o raio-x tá aí. Carrefour, será que dá pra dar o termo de quitação total do problema, meu? Será que com essa imagem aí, será que você fica feliz em saber que tá tudo resolvido já? Carrefour, essa aí, meu velho, essa aí é por muito tempo. Né? Essa aí é por muito tempo. Isso vai ficar na conta de vocês e o Alterosa Alerta está lá. Isso aí é o osso da madame. É? Tá bom pra você, Bruno? Quanto parafuso? Um, dois, três, quatro, cinco. Só na foto. Dá até pra jogar no bicho. Ah, Carrefour, me ajuda, né? Me ajuda. Detalhe, se a família precisa de suporte jurídico, defensoria pública. Se precisa de suporte jurídico, departamentos, núcleos de atendimento jurídico das faculdades. Se precisa de algum... Enfim, todas as opções em não tendo acesso a nenhuma delas, pode ligar aqui. O departamento jurídico do Alterosa Alerta atenderá a senhora sem nenhuma complicação. Tá bem? Vamos lá. É cada uma, minerada, cada uma.